Estamos de volta com a segunda parte da nossa retrospectiva dos principais momentos do esporte mundial em 2021 e agora a gente vai para o pódio. A medalha de bronze ficou para a temporada histórica da Fórmula 1 que culminou com o título inédito de Max Verstappen na última volta da última corrida. Foi emoção a cada final de semana com Lewis Hamilton em busca do oitavo título para se sagrar o maior campeão de todos os tempos e levando Verstappen ao limite. Até que quando tudo parecia perdido para Verstappen apareceu aquele safety car salvador após a batida de Latifi no muro. Que 2022 seja ainda melhor! Daqui para frente a gente resolveu puxar a Serginha para o nosso lado e valorizar os brazucas que mandaram bem demais em 2021. Na segunda posição entram todos os atletas campeões mundiais neste ano como Pamela Rosa no skate, Gabriel Medina no surf, Nicola Santos na natação, Ana Marcela Cunha na maratona aquática, Rebeca Andrade na ginástica e tantos outros. Parabéns galera que o ano que vem traga ainda mais títulos para o Brasil. E na primeira colocação não ficou um atleta, mas sim um time. O time Brasil nas Olimpíadas de Tóquio com a melhor campanha da história do país. Foi a edição que ganhamos mais ouro, 7. A maior quantidade de medalhas no total, 21. E a melhor posição final no quadro de medalhas com uma inédita 12ª posição. Parabéns demais a todos os medalhistas e a todos que participaram também, porque só de chegar numa Olimpíada já é um fato demais. E aí, gostou do Top 5? Concorda? Não concorda? Deixa aqui o seu comentário, o seu like e vambora que é ano novo. Feliz ano novo, a gente se vê amanhã.